A polícia militar do 25º Batalhão de Umarama apreendeu no início da noite desta quarta-feira um adolescente de apenas 17 anos na rodovia PR-323 que estava conduzindo uma Hilux branca com a placa do Paraguai carregada com mais de uma tonelada de maconha Após os policiais receberem uma denúncia anônima informando que havia um veículo carregado com entorpecentes trafegando entre as cidades de Cafezal do Sul e Perobal O serviço de inteligência do 25º Batalhão de Umarama com apoio das equipes de seguranças foi possível localizar e realizar a abordagem ao condutor do veículo A polícia militar através do serviço de inteligência recebeu a informação de que esse veículo estaria carregado com drogas deslocando entre Cafezal e Perobal Com apoio das equipes caracterizadas foi possível localizar e abordar esse veículo e prender seu condutor e fazer a apreensão do entorpecente O jovem informou que reside em Umarama e que iria entregar a droga na cidade Os entorpecentes estavam divididos em fardos grandes na carroceria do veículo e tabletes menores no interior da caminhonete O jovem informou que receberia uma quantia para prestar o serviço A placa do veículo é do Paraguai, porém em consulta foi constatado que esse veículo é produto de furto da cidade de Maringá do ano de 2022 Os pacotes que são grandes, eles estavam na carroceria que é mais fácil de encaixar e os tabletes que estão soltos, eles estavam armazenados dentro da carroceria da caminhonete Os pais do menor foram acionados para acompanhar o procedimento na sétima subdivisão policial e o adolescente será colocado à disposição da justiça O menor de idade já havia sido apreendido em outra situação por direção perigosa Ele foi preso em flagrante, vai ser encaminhado para a delegacia, ele é menor de idade vão estar sendo acionados os pais dele para comparecerem e acompanharem todo o procedimento e ele vai ser encaminhado para a delegacia e colocado à disposição da justiça Música Música